E aí rapaziada, sou o Lance, estamos aí pra mais um vídeo e hoje eu vou o que? Matar minha conta né, obviamente, vou tá atirando aqui no banner do Yuno, tá? Lembrando que eu já fiz um vídeo falando sobre o personagem de por que que ele é roubado, tá? Mas eu vou repetir algumas coisas importantes aqui, tá? Bom rapaziada, o meta do futuro são dois times bem absurdos, que é o time de poder, né? Que é o time vermelho e o time verde, tá? E eu vou tá atirando atrás dele porque simplesmente o time mais chato do meta vai ser o time verde. Então eu vou jogar de time vermelho porque eu não sou um otário. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E galera, lá na direita em cima lá estão vendo a galera da Twitch que tá na live. Então se você quiser participar das lives, tirar dúvida, ter uma análise de conta, cara, é só aparecer. Tá no link da descrição e no comentário fixado, meu parceiro. E bora atirar lá que chega de enrolações. Eu não vou dar muitos tiros aqui porque eu tô guardando bastante pro Black Asta, né? Porque a galera vai comentar assim, Ai, mas e o Black Asta? E o Black Asta? E o Black Asta? Mas o Black Asta não joga sozinho, meu filho. Tem que ter bonecos para ele jogar. Então, bora lá. Que eu vou fazer isso aqui. Cara, eu nem lembrava que ele ia vir, tá? Então, bora lá, né? Bora lá, bora lá. Seguindo voação, pegar ele com 10 tiros aqui junto com a carta. Ai, ai, ai. Não, 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 eu ia ir fudendo. Não, 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 cara, eles vão matar meu vídeo, eles vão matar meu vídeo. Não, ele não pode vir, cara, ele não pode vir, ele não pode vir. É uma série. Cara, ele não pode vir no primeiro tiro, velho. Senão eu vou ficar sem vídeo, cara. Não, ele não pode, cara. Não, ele não pode, cara. Ele não pode fazer isso com a gente, cara. Não, 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 ele não pode, cara. Ele não vai fazer isso, né, cara? Ele não vai fazer isso comigo, né, cara? Ele não vai vir no 10 e o vídeo acabou. Vai virar shorts, rapaziada? Não é possível. Caraca, eu acho que não, que acabou de vir o Yuno, né, cara? Diz a lenda, né? Diz a lenda. Tá, tá, tá bom, tá bom. Ninguém vai reclamar de pegar o Mars, né? Nunca vi. Se alguém reclamar é maluco, né? Maluco, maluco. E ainda veio duas cartas God, né, cara? Duas cartas God. Bora lá continuar aqui. Segundo tirinho, segundo tirinho. Se ele abrir o olho aqui, eu tô chitado. Tô chitado. Tá, tá, normal, normal, padrão. Não, se ele abrisse o olho, eu ia chitadaço. Não tem como. Hack. Se quiser sim, mano. Se quiser, se quiser. Se quiser sim. Chitado. Não, não, não. Chitado, chitado. Chitado, chitado. Não, 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 não. Chitado, chitado. Não, 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 não. Chitado. Não. Bom, pode declarar essa minha conta aqui como a conta mais sortuda do planeta Terra. Não, não. Chitado, chitado. Aqui já posso parar, já, né? Aqui, já, 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 aqui tem, já, né? Já quitei. Aqui, aqui, aqui já pode quitar, né? Quita, aqui tem aqui já, né? Quita, é legal. Não, não, eu prometi 50, vou dar 50, cara. Eu prometi 50, vou dar 50 de tiros, cara. Bora lá, bora lá. Quero ver, então, cara. Imagina se ele abrir o olho agora e vem a carta e o boneco. Pimba! Ah, aqui a gente vai flopar legal, né? A gente tem que flopar alguma hora, entendeu? Tem que ter... Era inevitável. Era inevitável, era inevitável. Era inevitável. Ó, mas tá vindo bastante SR, pô. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Cara, isso que é brincadeira, né? Não, não. Não, não. Rapaziada, esse aqui é um personagem muito bom pra fazer os bosses, velho. Tem o boss do Loradar, 85, que ajuda muito a fazer com ele a carta. E eu acabei de pegar. Caralho, mano. Mano, eu estou sendo o cara mais odiado do planeta nesse exato momento pelo meu chat, cara. Tá, agora tem que vir. Agora tem que vir. Agora tem que vir. Agora tem que vir pra fechar com chave de ouro. Dois CSs, podia vir, né? Nossa, agora é o perdido. Imagina se vem os dois. Vem o Langris e ele, cara. Nossa, mano. Quem que era? Meu Deus! Cara, sério, minha conta é muito premium, cara. Sério, não tem explicação, cara. Quanto essa conta é premium, cara. Bizarro, mano. Bizarro, bizarro. Cara, não, não, não. Isso aqui é imoral, velho. Caraca, mano. Imoral, god, god. Bem-vindo, adamantius. Ok, ok. Tamo bem, tamo bem. Bom tiro, bom tiro. Galera, faltou um tiro, né? Eu vou ter que dar esse um tiro? Não tem como. Até agora eu pego o Langris, né? Não, 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 não. Você vindo do CCI, mentiu. Você vindo do CCI, mentiu. Tá, pelo menos isso, né, mano? Não, 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 não. Tá de brincadeira, caralho. Tá maluco. Não dá pra pegar o Langris, né? Que Langris. Não, eu quero pegar a carta, pô. Eu quero pegar a carta. Calma, 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 calma. Que Langris, né? O cara ficou maluco, pô. Calma aí, pô. Calma aí. Eu tirei no errado, rapaz. É, vai bem de mim. Não, mas eu vou pegar a carta do... Tá, tá. Tá aceito, tá aceito, tá aceito. Tá, tá, tá bom, tá bom. É uma carta god. Mas acho que eu já tinha, já. Ou não. Cara, o cara fica maluco, né, cara? Já tava até querendo pegar o Langris no banner que nem tem ele, cara. Meu Deus, mano. Ai, 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 ai. Cara, sério. Simplesmente a ponta mais sortuda do global, velho. Não tem como. Basicamente é isso. Simplesmente a ponta mais sortuda. Cadê a... Ai, eu já tinha a carta da Charlotte. Eu já tinha, já. É, F. Tá bom. C0 já joga, joga. Rapaziada, basicamente era isso. Sobre o personagem já tem aqui no canal, já. Falando sobre o personagem. Ele sim é muito roubado. Eu já vou upar o meu. Na verdade, eu vou upar o meu depois que eu puder usar a estamina, né? Como assim usar a estamina? É, você tem que assistir meu outro vídeo, o último vídeo do canal. Então, tá aí os Yuno, né? Tô com dois Yuno aqui. Vou upar somente esse daqui, porque eu não sou biasta, né? E não precisa ter a carta dele. Não é tão necessário assim. É mais pela passiva dele, né? De LR. Não, pera. Passiva dele de LR. Que é bem roubadinha. Vale bastante a pena. E também pra você fazer um time de seu poder, né? O vermelho. Que é bem forte, tá? Mas, olha. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Inscreve no canal. Ativa o sininho. Lembrando, né? Todos os dias temos lives lá na Twitch. O link tá na descrição. O link também está no comentário fixado. Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida. Quiserem perguntar alguma coisa. Quiserem participar desse chat maluco que tá lá em cima na direita, lá falando besteira. É só participar aí. Cara, de novo tivemos sortes que só o caralho, né? Eu nem precisava tratar dos 50 tiros. Dez 50 tiros pelo conteúdo. Muito bom, cara. E esse jogo me surpreendendo cada vez mais, né, mano? E fazendo as pessoas me odiarem cada vez mais também, né? Me dando sorte. E a galera flopando, né? Tamo junto. Falou.